Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Esta é a segunda parte da preparação para o teste 2, que envolve capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Então, nesta aula estamos a resolver exercícios do capítulo 4, que são típicos do teste. Já fizemos uma aula em forma de live. A primeira aula, neste caso concreto, esta é a continuação daquela aula. Então, vou pegar aqui na ficha, para dizer que esta ficha é a ficha número 4, que estamos a trabalhar nela na turma dos revoltados. Estamos a resolver aqui alguns exercícios típicos. E vou começar, pelo menos nesta segunda parte, com o número, este número 16 já está resolvido. Com o número 21. O número 21 é interessante. Diz o que é? Uma fazenda tem vacas e galinhas, sabendo que existem 16 vacas, e que o número de patas é igual a 100. Determina o número de galinhas. Então, são exercícios muito comuns no exame de admissão. Dizem que tem vacas e galinhas. Olha, o resto da caneta vermelha aqui hoje tem vacas e galinhas, que é a que eu encontrei. Como estamos em quarentena, não dá para sair muito. Então, a caneta que eu encontrei disponível hoje é esta. Vamos lá. Temos vacas e galinhas, certo? E dizem que existem 16 vacas. Vacas é igual a 16. Existem 16 vacas. Existem 16 vacas. Depois dizem mais alguma coisa. O número de patas é igual a 100. O número de patas é igual a 100. Mas o que são patas? Essas patas são patas de vacas e de galinhas. Somando vacas e galinhas, as patas das vacas e das galinhas, temos total 100. Mas, afinal de contas, vacas têm quantas patas? 4. Então, temos 4 patas para vacas. Mas, galinhas têm quantas patas? 2. 2 patas para galinhas. Somando isso tudo, dá 100. Ok? Somando isso tudo, dá 100. Assim, podemos ter a nossa equação. Vacas, ou seja, 4V mais 2G é igual a 100. Mas, eles dizem alguma coisa. Aqui tem, no total, 16 vacas. Querem saber quantas galinhas existem. Então, já temos o dado que vamos substituir no V, que é 16. Então, temos 4 vezes 16 mais 2 vezes galinhas. Dá 100. Bom, 4 vezes 16 é o quê? 4 vezes 6 dá 24. Então, 4 vai 2. 4 vezes 1 dá 4 mais 2, 6. Então, 64 mais 2 vezes galinha é igual a 100. Assim, 2 vezes 2G é igual a 100 menos 64. É mesmo, 2G é igual a 36. Então, G é igual a 36 sobre quanto? Sobre 2. Então, G é igual a 18. Então, temos 18 galinhas. Muito bem. Então, dando continuidade, temos o número 22. O número 22 dizem o quê? Aqui, considere que essa questão é muito típica. Devem saber fazer isso. Dizem, considere a equação Tx ao quadrado menos Kx igual a zero. Assumindo que K e T são maiores que zero. É correto afirmar que dois pontos. A equação não tem solução. B. A equação tem soluções simétricas. C. A equação tem pelo menos uma solução maior que zero. D. A equação tem pelo menos uma solução menor que zero. E todas as soluções são nulas. A equação é Tx ao quadrado menos Kx igual a zero. Ok? Menos Kx igual a zero. Aqui, malta, vocês precisam fazer o quê? Analisar essas estruturas. Já vimos quatro estruturas. Ax ao quadrado. B. Não. Ax ao quadrado mais C igual a zero. Aqui também é igual a zero. Vimos também Ax ao quadrado mais Bx igual a zero. Vimos também Ax ao quadrado mais Bx mais C igual a zero. Então, essas três primeiras são estruturas de equações quadráticas incompletas. Então, esta aqui é a equação quadrática completa. Como sendo equações quadráticas incompletas essas, tem soluções rápidas. Ou seja, a equação desse tipo, todas as soluções dessa equação são zero. Ou seja, só tem uma única solução que é zero. Esta aqui tem duas soluções simétricas. Duas soluções simétricas. Se uma é 3, outra é menos 3. Então, são mais ou menos 3, mais ou menos 2. Isso só acontece sempre que aí se tiveram sinais contrários. Tem isso na ficha de apontamentos. E trabalhamos um pouco isso também. Ax ao quadrado mais Bx igual a zero. É uma estrutura de uma equação quadrática incompleta do tipo Ax ao quadrado mais Bx igual a zero. Esta aqui tem duas soluções sempre. Não tem nenhuma condição que limite as soluções disso. Sempre temos duas soluções. Uma das soluções é zero e uma menos B sobre A. Uma menos B sobre A. Enquanto esta aqui é uma equação quadrática completa. Que já tem todas as soluções. Entretanto, é possível que não tenha solução quando delta é menor que zero. Que tenha duas soluções iguais. Se delta for igual a zero e que as soluções sejam diferentes. Se delta for maior que zero. Então, esta aqui é a estrutura de quê? Disto aqui, cujas soluções são zero ou menos B sobre A. Ou menos B sobre A. Então, dizer que não tem solução não está correto. Este tipo de equação sempre tem solução. Sempre que T e K forem números concretos. Ou seja, se T for 3x ao quadrado menos 7x igual a zero. Sempre que forem números concretos aqui que existem, sempre terá solução. E uma será zero e outra menos B sobre A. Agora, dizem que a equação não tem solução. Isto é errado. Quando dizem que a equação não tem solução. Isto sempre tem solução. Então, A está errado. E B dizem que a equação tem pelo menos uma solução. Não, dizem que a equação tem soluções simétricas. Soluções simétricas aqui não é possível. Aqui, iremos colocar a evidência e o x. Com a forma de anulamento do produto, teremos zero ou outra coisa. Então, sempre teremos duas soluções. Não são simétricas. Uma é zero e outra será menos B sobre A. Ou seja, colocando a evidência, x tem 3x menos 7 igual a zero. Então, este será x igual a zero ou 3x menos 7 igual a zero. Então, se aqui tiver A, aqui B. Então, este seria A, B. Aqui, A, B. Aqui, A, B. Aqui, será x igual a menos... Menos, né? Menos, menos. Ficado disso. Menos, menos B sobre A. Então, daí que sai a questão de a solução. Estarão menos B sobre A. Porque, geralmente, aqui tem mais. Ok. Parece que estou a falar muito. Mas, com isso, eu vou tentar dizer que este tipo de equação sempre tem solução. Vocês estão a perceber? Não são soluções simétricas. Uma é zero e outra sai daqui, que não quero calcular. Por não nos dar os valores de A e B. Mas, sempre terá duas soluções. Então, B também está errado. Porque não são duas soluções simétricas. Vocês estão a dizer que a equação tem pelo menos uma solução maior que zero. Muito bem. Vejam só. Se temos T. X ao quadrado mais B. Não. Mais K. X igual a zero. Uma das soluções será zero. E outra será menos B. Qual é B? Aqui tem menos. Menos, menos. Isso dá K sobre T. Então, outra solução será zero. E outra será K sobre T. Esse K sobre T. Já dizem lá em cima que K e T são números maiores que zero. Se K é maior que zero. E T é maior que zero. Se K for maior que zero e T for maior que zero. Tem duas possibilidades. É possível que esse resultado aqui. Seja um número K sobre T maior que zero. Também é possível que esse número K sobre T seja menor que zero. Então, são duas soluções possíveis. Que é o que está dito em C e em D. A equação tem pelo menos uma solução maior que zero. E D a equação tem pelo menos uma solução menor que zero. Então, é possível que aconteça uma dessas duas coisas aqui. Então, todas as soluções são nulas. Não é possível. Então, entre C e D. Entretanto, só podemos dizer que uma das soluções é possível. Porque veja, se tem um K sobre T. Se é 2 sobre 5. O número é menor que zero. Se é 5 sobre 2. O número já é maior que zero. Apesar de se K e T forem números positivos. É possível que se é um número menor que zero. É possível que se é um número maior que zero. Então, a resposta tinha que ser entre C e D. Para o nosso caso concreto, vamos dizer que não tem solução. Porque as duas coisas são possíveis. Ok. Vamos lá. A próxima questão é o número 23. O número 23 diz o seguinte que a expressão da forma de Yang é utilizada para calcular a dose infantil do medicamento dada a dose do adulto. A dose de criança é igual à idade da criança sobre a dose da criança mais 12 vezes a dose do adulto. Uma enfermeira deve administrar o medicamento se chama a criança inconsciente, cuja a dosagem de adulto é 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança. No entanto, repontuado, mas identifica que algumas horas antes foi administrada ela uma dose de 14 miligramas do medicamento, cuja a dosagem de adulto é 42 miligramas. Sabe-se que a dosagem de medicamento e a dosagem de medicamento da criança estava correta. Então a enfermeira deverá administrar uma dose de medicamento de x de miligramas igual a... Essa questão, meu irmão, é longa, mas não custa. Vamos lá, espedaçarem. Dizem que a expressão da forma de Yang é usada para calcular a dose de medicamento dada a dose do adulto. Ou seja, temos uma criança, queremos dar uma dose de um medicamento x. Nós temos que calcular assim. A dose dessa criança seria igual a idade da criança sobre a idade da criança mais 12 vezes a dose que pudesse administrar ao adulto naquele medicamento. Ou seja, o adulto sempre toma um medicamento com uma quantidade um pouco a mais em relação à criança, pelo menos usando a forma de Yang. Assim, se queremos calcular a dose da criança, temos que conhecer a dose do adulto e a idade da criança. Se entra, por exemplo, uma criança com 10 anos de idade, nós queremos dar uma dosagem de um medicamento. Temos que saber, afinal de contas, se tivermos um adulto que a dosagem vai tomar. Se o adulto puder tomar sim, então íamos dizer, ok, então a dosagem da criança será idade sobre idade mais 12 vezes a dose do adulto. Assim, a dose da criança será igual a 10 sobre 10 mais 12 vezes a dose do adulto, que é 100. Assim, calcularíamos a dose da criança. Precisamos de dois dados. A idade da criança e a dosagem do adulto. Continuando, já percebemos a ideia da forma. A forma funciona basicamente assim. Agora, voltando para o iniciado, continuam. Dizem, uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente. A criança inconsciente. Então, a enfermeira não tem poder de perguntar qual é a sua idade, onde você mora, porque ela está inconsciente. Coisa a dosagem do adulto é 60 miligramas. Muito bem, temos que dar uma dosagem a uma criança, pois a dosagem do adulto é 60 miligramas. Muito bem, é 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir a idade registrada da criança no pontuário. E está muito mal isso. Por quê? Ela, para calcular essa dosagem de criança, precisa da idade da criança. Mas ela não consegue ver aquilo. Entretanto, ela estudou matemática. Depois lhe dá um dado. Mas identifica-se que algumas horas antes, foi administrada a ela uma dosagem de 40, não, de 14 miligramas. Então, a criança teve uma dose de 14 miligramas do medicamento Y. Aqui, ela vai dar X do medicamento Y, cuja a dosagem do adulto é de 42. A dosagem do adulto é de 42 miligramas. Sabe-se que a dosagem Y de uma estada da criança estava correta. Então, se essa dosagem estava correta, então a idade da criança aqui é correta também. Se nós conseguimos descobrir, através desses dados, a idade da criança, podemos usar ali. Depois dizem o que é aqui. Então, a enfermeira deve ministrar uma dosagem do medicamento X em miligramas igual a... Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar esses dados para descobrir a idade. Depois, faremos aquele nosso trabalho de calcular a dosagem da criança com essa dosagem do adulto e já conhecendo a idade da criança. Então, brincando com a forma dosagem de criança é igual a idade sobre idade mais 12 vezes a dosagem do adulto. Podemos dizer o que a dosagem de criança é 14. Igual a Y sobre Y mais 12 vezes a dosagem do adulto é 42. Assim, teremos 14 igual a Y vezes 42, ou 42 de tudo sobre Y mais 12. Y mais 12 pode vir multiplicar aqui. Teremos 14 vezes Y mais 12 igual a 42Y, porque isso está a dividir. 14 vezes Y dá 14Y. 14 vezes 12. Podemos fazer assim. 14, 12. 4 vezes 2 dá 8. Daqui dá 2. 4 dá 4, dá 1. Então, temos 168. Então, mais 168 é igual a 42Y. Assim, este, como tem Y, passa para o primeiro membro. Isto é sobre equações lineares. Então, temos 14Y menos 42Y igual a... Este, como está no primeiro membro, passa para lá, muda de sinal. Menos 168. Assim, 14Y menos 42, quanto é que dá? Dá menos 28Y, que é igual a menos 168. 28 é negativo? Este aqui é negativo. Então, podemos cortar. Teremos 28Y igual a 168. Ok? Assim, Y será igual a 168 dividido por 28. Isso dá 6. Então, a idade da criança aqui é 6. Conhecendo a idade, podemos já vir para aqui. Onde dosagem de criança será igual a idade. Qual é a idade? É 6. Idade, que é 6. Mais 12 vezes a dosagem do adulto, que é 60. A dosagem da criança será igual a 6 vezes 60, sobre 18. Então, a dosagem da criança é igual a 6 por 18, é 1 terço, vezes 60. 60 dividido por 3 dá 20. Então, essa criança deve receber uma dosagem de 20 miligramas do medicamento X, que é a opção B. Muito bem. A ideia desses exercícios é que eles te dão dados incompletos. Entretanto, te dão outros dados, que a função deles é possível achar aquele dado que está em falta. Depois de achar o dado que está em falta, voltamos para lá para substituir todos os dados envolvidos no problema. E assim resolvemos o que eles pediram. Então, saímos do número E23. Então, a próxima questão é o número 24. Dizem que é uma equação paramétrica. Dizem que temos o quê? Determine quais valores de k para que a equação do X ao quadrado mais 4X mais 5K tenha raízes reais distintas. Para que tenhamos raízes reais distintas, qual é a condição? Delta deve ser maior que zero. Conhecendo a questão, já falamos, não precisam colocar delta igual. Porque já sabem que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Devem substituir aqui embaixo por B ao quadrado menos 4AC. E colocar essa condição maior que zero. Só assim que podem resolver muito bem as equações paramétricas, desenvolvendo delta. Assim, só falta substituir B, A e C através dos dados que estão na equação. A equação dá de 2X ao quadrado mais 4X mais 5K, igual a zero. Qual é o valor de B é 4? Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes C, que é 5K. C é 5K. Isso aqui deve ser maior que zero. Então, 4 ao quadrado dá 16, menos. 2 vezes 5 dá 10. Vezes isso, teremos 40. Tem que ser maior que zero. 40K, né? Então, esse menos 40K maior que zero. O 16, quando passa por lá, fica menos 16. Então, menos 40K será maior que zero. Menos 16 dá menos 16. Temos que mudar os sinais. Colocando o bar a menos 1, ao mudar de sinal, este, como é um sinal de desigualdade, também vai mudar. Então, ficamos com 40K, este sinal era maior, fica menor. E 16 era negativo, fica positivo. Então, ficamos com K menor que 16 sobre 40. Assim, K será menor que 16 por 40. Temos que simplificar. Simplificando por 4, 16 por 4 dá 4. 40 por 4 dá 10. Isso aqui é ainda possível simplificar. Por 2. 40 por 2 dá 2. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. Então, K deve ser menor que 2 quintos. Que é a resposta apresentada na alternativa A. Então, muito bem. Muito bem.